Pessoal da equipe, um abraço para vocês. Muito bem, pessoal. Olá, boa noite, comunidade TDB, plataforma TDB e curso workflow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos, dando sequência a uma série de temas da traumatologia dentária e áreas afins, que tem como objetivo conscientizar, educar e preparar profissionais para o atendimento dos traumas dentais que muitas vezes podem ser desafiadores. Lembrando que esse projeto começou em 2011, com reuniões presenciais na B.O.D. Brasília, com pequenos grupos de profissionais e amigos dentistas interessados no tema. Mas agora estamos alcançando o mundo inteiro com nossos conteúdos chegando aos Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Equador, Chile, Portugal e muitos outros países. Lembrando que na semana passada abordamos o tema Fraturas Radiculares, uma análise com auxílio da tomografia computadorizada, apresentado pelo professor Marco Santiago. Hoje, no nosso último grupo de estudos do ano, abordaremos outro tema muito interessante, consequências por pares e periapicais pós-traumatismos, o que há de novo considerando o fluxo digital. Mas não podemos esquecer de destacar o patrocinador do grupo de estudos e os casos clínicos gratuitos. A empresa Trauma Dental Brasil foi criada em 2020 com o objetivo de produzir conhecimento e conteúdos de qualidade sobre a traumatologia dentária, sempre baseada nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Trauma Dental Brasil também oferece cursos online, presencial e a plataforma por assinatura. Para saber mais sobre esses produtos, veja no bio, na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá então, vamos começar o nosso grupo de estudos de hoje e vale ressaltar que o nosso palestrante de hoje foi responsável pela criação desse grupo de estudos aqui que a gente está fazendo lá em 2011. nosso querido amigo e professor Márcio Alex, que é mestre em imunologia, doutor em odontologia, especialista em endodontia, professor de cursos de pós-graduação em endodontia em Brasília, DR, major endodontista do Corpo de Bombeiro Militar do Instituto Federal e representante regional da Sbendo. Um currículo extenso que não vamos conseguir mencionar completamente aqui. professor, de antemão agradecemos sua participação e te passo a palavra, meu amigo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse grupo que eu admiro tanto. Já acompanho no Instagram, vejo diariamente o crescimento e fico muito feliz, de verdade, viu, Rogério? Pela abrangência, pela difusão, a divulgação dos conteúdos e cada vez mais crescendo e ganhando engajamento e pessoas participando ali da comunidade, né, TDB. E isso a gente realmente, a gente precisa falar sobre traumatismo dental. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais as pessoas souberem, quanto mais as pessoas entenderem do diagnóstico e tratamento, menos dentes vão ser perdidos. Então, acredito que seja isso o nosso maior objetivo na discussão. E, como o Rogério falou, a gente participou de uma forma pioneira, né, de uma reunião em que tinha até um caderninho de ata, lembra? Que a gente tem... Se brincar, ainda tem esse caderno aqui em casa. A gente assinou ali os membros que estiveram presentes nessa reunião na ABO. E, dessa forma, foi dado o pontapé inicial e, até hoje, o Rogério persiste e segue aí com o grupo, cada vez ganhando mais adeptos e crescendo mais. E, hoje, o tema que eu vou falar, ele é um tema... Já vou até espelhar aqui a tela. Vejam se aparece aí, por favor. Beleza, mais. Tá? Tá. Então, esse tema é um tema que, eu, como endodontista, eu sempre tive muita dúvida, tive muita dificuldade no começo da carreira em entender essas alterações pulpares, alterações perapicais após o traumatismo ou que não dependem do traumatismo, quando eu diagnostico de uma forma ou outra. E, aí, essa abordagem é muito importante para a gente conseguir compreender, de certa forma, o que vai ser feito no caso do paciente. E, hoje, com o recurso do planejamento virtual, do fluxo digital, hoje a gente já fala em endodontia digital, a gente tem um aliado fortíssimo, que é esse fluxo digital, trabalhando para a gente na endodontia. Dessa forma, as consequências, as sequelas dessas alterações pulpares, elas podem, sim, ser resolvidas hoje de uma forma muito mais prática, muito mais direta, muito menos invasiva para o paciente. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho dessas consequências pulpares e também da forma de tratamento. Para quem não me conhece, eu moro em Brasília, eu atuo em Brasília, eu formei, minha formação toda foi na Universidade Federal de Uberlândia, eu saí de Brasília para estudar, voltei. Então, lá eu devo minha formação acadêmica toda a Uberlândia, graduação, especialização, mestrado, doutorado. Mas minha família mora em Brasília, eu sempre morei em Brasília, eu fui a Uberlândia, de fato, estudar e tenho uma dívida de gratidão muito grande com a Universidade, tenho grandes amigos lá. E esses são os meus contatos. Eventualmente, se você tiver alguma dúvida depois, ou algo que você queira que eu compartilhe, um ou outro artigo que eu vou mostrar aqui na aula, preferencialmente por e-mail ou pelo Instagram, você me acha lá. O Facebook hoje, a gente tem usado menos, né, Rogério? Nós que somos jovens, a gente tem usado menos o Facebook, tem usado mais o Instagram. Brincadeira. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é um tecido que é muito peculiar, que é a polpa. E esse tecido pulpar, a peculiaridade maior dele é estar confinada em umas paredes rígidas e ser um tecido conjuntivo. Então, não existe outro tecido conjuntivo no nosso organismo que seja confinado em paredes rígidas, em paredes inextensíveis, como a polpa. E essa polpa, como qualquer tecido conjuntivo, é um tecido vascularizado, é um tecido que tem algumas propriedades, por exemplo, a propriedade de defesa. Basicamente, a gente fala que a polpa tem três grandes funções. Uma é a função nutritiva, que é trazer o sangue para as células daquele complexo todo que a gente tem, que é a parte de celular, de odontoblastos. Então, é uma função nutritiva, uma função formativa, que graças à polpa existe a formação de dentina internamente, mais precisamente a gente pode falar na endodontia, aquele revestimento de dentina na camada odontoblástica. Toda ela é mantida e produz essa dentina. Então, é a função formativa. E nós temos também uma função constitutiva, vamos dizer assim. Então, a gente tem a possibilidade de defender, a possibilidade de nutrir e também constituir aquele tecido que vai ser tão importante para o órgão dental como um todo. E esse tecido, ele é passível de inflamação, como qualquer tecido conjuntivo. Não há qualquer diferença em relação à estrutura do ponto de vista de inflamação. O que vai acontecer no tecido conjuntivo pulpar ou no tecido conjuntivo que não seja o pulpar. Então, a gente tem que entender, primeiramente, que esse tecido, ele sofre processos ao longo de sua existência, desde o momento em que é formado. E as agressões que vão sendo, eventualmente, que vão, eventualmente, acontecendo, esse tecido pulpar, ele sofre. Então, dessa forma, com o passar do tempo, com a agressão, essa polpa, muitas das vezes, para o dentista, para o clínico geral ou para a pessoa que está na graduação ou recém-formada, ele fala, tem uma calcificação aqui. Então, tanto faz se o dente está totalmente obliterado ou se tem um nódulo pulpar. Para muitos dos colegas, a noção é que a polpa está calcificada. E a gente tem que entender que existem diferenças em relação a essas calcificações, não só no que diz respeito às causas dessas calcificações, mas, sobretudo, em relação ao tratamento dessas calcificações. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que as calcificações distróficas, o que são calcificações distróficas? São aquelas calcificações que acontecem na polpa e que estão, muitas das vezes, relacionadas a um processo escarioso, a um processo periodontal, a um evento até mesmo relacionado a uma exposição daquele tecido dentinário e aquelas células pulpares, elas sofrem e aí a gente tem uma degeneração de algumas células e essas células passam a ser calcificadas. Eu vou explicar melhor, mas o mais importante é que vocês entendam que calcificação distrófica é diferente de metamorfose cálcica da polpa. Quando você olha uma radiografia de um paciente e você não vê luz nenhuma de canal, ele calcificou por inteiro, houve a obliteração do conduto radicular, do canal radicular, a gente fala que esse dente sofreu um processo de metamorfose cálcica da polpa. Então, são coisas diferentes. É o mesmo tecido, só que ele responde de uma forma diferente e é a causa de cada uma dessas patologias é o que nós vamos discutir daqui para frente até chegar no fluxo digital. Então, primeira coisa, o que seria essa calcificação distrófica? Por definição, nesse tipo de calcificação, o cálcio é depositado em tecidos que estão em degeneração. Essas células em degeneração podem iniciar a calcificação de um tecido. Pensem comigo, você tem um processo de cárie, essa cárie está muito profunda, aquela polpa, ela sofre com aquilo, mesmo que o paciente não tenha sintoma, há um nível de inflamação naquela polpa e algumas células daquelas que estão naquele combate ali com os produtos bacterianos ou até mesmo com as bactérias propriamente ditas na porção superficial, elas acabam sofrendo um processo de degeneração. Então, muito localmente, essas células que estão, vamos dizer assim, sofrendo esse processo de degeneração, elas são passíveis de serem daquele aglomerado, né? Tem até alguns livros, alguns artigos que falam em ninhos de células. Aqueles ninhos de células, eles são então induzidos a uma calcificação e formam uma ilha, uma ilha de calcificação naquela região próxima à agressão onde está acontecendo. E, dessa forma, eu exemplifico com o caso clínico, se eu tenho um dente ali, esse segundo molar, tem uma cárie, tem uma restauração fraturada, observem a câmara pulpar desse dente. A gente nota que não está com aquele aspecto radiolúcido clássico de uma câmara pulpar no caso de saúde. Então, ali, eu sei que tem uma calcificação, aquela calcificação é uma calcificação distrófica, porque eu estou vendo o motivo da agressão daquele tecido pulpar que está culminando com uma calcificação, tá? Isso é interessante do seguinte ponto, a calcificação distrófica, ela é local, ela vai acontecer de uma forma que vai me, clinicamente, né? Vai me atrapalhar localizar os condutos ou procurar a entrada dos condutos. E essas são fotos de microscopia, né? Desse caso, em que eu vi lá no assoalho aquela calcificação que a gente viu antes. Então, observem, é como se fosse uma pedrinha mesmo. O que é aquilo? O que é? O que virou? Por que virou esse mineral? Tem algumas teorias, uma delas fala que é porque há maior produção de fosfatase alcalina e com isso há mais produção de fosfato de cálcio e isso vai impregnando e essas células que estão no processo degenerativo acabam calcificando. Então, às vezes, você tem nódulos pulpares em porções diferentes da polpa, só basta relacionar ou achar qual que é a causa para essa agressão. De um outro caso, esse caso aqui é um caso mais antigo, provavelmente, eu não sei, eu acho que eu nem fazia endodontia ainda mecanizada, mas observem na radiografia da esquerda inicial que existem processos de cárie distal ali nas distais dos molares e observem a câmara pulpar totalmente calcificada. Ao passo que o terceiro molar que não tinha nenhum processo de cárie, a câmara está íntegra. Então, a gente nota muito claramente que esse paciente ele tem ali uma calcificação distrófica daquela câmara pulpar, ou seja, essas células da polpa, do tecido conjuntivo dele, começaram a entrar num processo de sofrimento pela agressão por parte da cárie e algumas células foram se degenerando, essas células deram origem a processos de calcificação inicialmente localizados até que chegasse a esse ponto de calcificar quase que a câmara pulpar inteira. Então, essa é a calcificação distrófica. Na maioria das vezes a gente vai ver uma causa para esse tipo de calcificação. Então, pode estar relacionado, como eu falei, à cárie, à doença periodontal, algum tipo de situação que está agredindo aquela pulpa propriamente. Então, um artigo que eu gosto muito de 86 do NITZAM e colaboradores, eles falam às vezes são observados numerosos cálculos pulpares com nenhuma causa aparente em todos os dentro de indivíduos jovens. Nesses casos, a presença dos cálculos pulpares pode ser atribuída às características biológicas individuais. Rogério, acho que tem algum áudio aberto aí, cara, de vez em quando eu estou escutando aqui. Se você puder é só fechar, por favor. Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente tende a acreditar que aquela calcificação tem uma correlação direta com o processo de cárie, como falei, com o processo periodontal. Mas e aqueles dentes que o paciente às vezes tem vários e vários dentes e aqueles dentes não estão associados a nenhuma alteração, vamos dizer assim, local? O que a gente pode falar sobre isso? E aqui eu tenho uma observação que muitas das vezes a gente fala que isso é de causa idiopática. e eu sou meio reticente em falar que é de causa idiopática. Eu falo que a gente não sabe a causa, mas tem uma causa? Tem. A gente talvez ainda não descobriu, a gente não sabe, a gente ainda não tem elementos para a gente descobrir, mas que tem uma causa? Tem. Então, nesses casos, a presença desses cálculos que não estão tão facilmente correlacionados a alguma questão local, eu trago aqui, e aí você que está do outro lado, preste muita atenção nisso que eu vou te falar, que é algo muito recente. Uma revisão sistemática do ano passado com meta-análise, ou seja, o maior nível de evidência científica que nós temos, o topo da pirâmide de evidência científica, traz uma associação, eles queriam investigar, a associação de calcificações por pares com doença cardiovascular e também com doenças renais. Por quê? Se nós observarmos o paciente que tem uma doença cardiovascular, uma aterosclerose, por exemplo, o que é a aterosclerose? Você tem uma parede do vaso que tem algum dano no endotélio, ali começam a ocorrer calcificações distróficas por meio de ateromas até que se forma uma placa de aterosclerose, aquela placa pode causar ali, por exemplo, um rompimento e o paciente ter um resultado, vamos dizer assim, um outcome, um resultado muito ruim. Então, será que tem a ver, a ideia dos pesquisadores era, será que tem a ver as calcificações por pares com as calcificações que acontecem nas artérias ou até mesmo aquelas calcificações que acontecem nos rins, as famosas pedras renais? E aí, para surpresa minha e acredito para surpresa de vocês, tem. Foi achado, para vocês terem uma ideia, eles avaliaram quase 5 mil trabalhos, sobraram 19 estudos e desses 19 estudos eles concluíram que há sim uma associação entre cálculo, ou seja, a presença, a existência de cálculo pulpar, ou calcificações pulpares, distróficas, e doença cardiovascular. Com as pedras renais, não, e eles não acharam essa associação, mas isso eles encontraram. Aí você pensa, cara, olha que maravilha que é a ciência. A gente não sabe ainda porque a gente está caminhando cientificamente para descobrir, mas imagina que você possa, daqui a, sei lá, algum tempo, fazer um diagnóstico, ou pelo menos um diagnóstico preditivo, saber se esse paciente tem mais possibilidade de desenvolver uma doença cardiovascular a partir de um exame dental, de um exame radiográfico dental. Então, por que? o processo de calcificação que acontece dentro da pulpa distrófico é o mesmo em tese que acontece lá na placa, na terosclerose em si. Então, existe essa correlação positiva e que, claro, novos estudos vão mostrar para a gente essa real evidência. Então, qual que é a significância de um trabalho como esse publicado na Bíblia, em uma das Bíblias da Endodontia, o Journal of Endodontics, agora, julho de 2022, que, embora essa visão clínica de que as calcificações pulpares não têm tanta significância, os dentistas devem estar conscientes da associação das calcificações pulpares com doenças cardiovasculares. E isso pode necessitar um cuidado, um monitoramento da história médica desses pacientes. Observa. Então, não é uma coisa tão simples. A polpa é um órgão fundamental, vital, para que a gente mantenha não só a integridade dos tecidos periodontais, mas também para a saúde do indivíduo. Isso está sendo provado cada vez mais. E aí, fica o alerta para a gente ficar atento a essas calcificações distróficas que acontecem na polpa. Mas, se não é calcificação distrófica, se não é aquele nódulo pulpar ali que está associado com uma cárie, com alguma região que tenha uma agressão àquela polpa, o que seria essa metamorfose cálcica da polpa? Eu mostro uma radiografia que você já vai entender. Essa radiografia, o paciente tem três incisivos praticamente, totalmente obliterados em relação ao conduto radicular. E aí, o que a gente tem que entender quando eu vejo uma radiografia dessa? Que isso é diferente de ter uma calcificação, de ter uma pedrinha lá, como as pessoas costumam falar, uma calcificação na câmara pulpar ou um nódulo pulpar. Isso é diferente daquilo. Márcio, mas tudo não é calcificação? Sim, mas o que causa aquilo não é o que causa isso e o que causa isso não é o que causa aquilo. A manifestação dessa calcificação aqui é totalmente diferente daquela. Por que que essa calcificação acontece? Por que que essa metamorfose cálcica acontece? A ouve a interação do canal radicular ou metamorfose cálcica é a resposta pulpar a um traumatismo caracterizada pela rápida deposição de tecido mineralizado no espaço intracanal? Observa, se você tem uma radiografia como aquela que eu acabei de mostrar, houve uma calcificação uniforme em toda a parede, seja câmara pulpar, seja canal radicular. Então, a gente entende que todas as células estão ali, odontoblaços ou não, produziram dentina e estão fechando, atreseando aquele canal cada vez mais, graças a um trauma prévio. Então, acredita-se, como eu falei, que o traumatismo leva ao comprometimento do suprimento vasculonervoso pulpar, gerando isquemia, o que induz a deposição de tecido mineralizado. Então, veja, se na calcificação distrófica eu tinha um sofrimento pulpar de determinadas regiões da polpa e aquelas células que iam sendo degeneradas, elas iriam formando ilhotas, ilhas de calcificação, aqui é diferente. Imagina um traumatismo de concussão ou subluxação, são traumatismos leves que a pessoa tem. E aí, ah não, o periodonto não está tudo normal, depois de um tempo a sensibilidade está normal, só que o que acontece? O feixe vásculo nervoso que ele nutre aquela polpa, não necessariamente ele pode ser rompido, porque se ele for rompido por completo, a gente tem uma necrose daquele tecido pulpar, muitos chamam de necrose asséptica, que não tem infecção, mas depois é passível de infecção, mas pode ser que aquele traumatismo não tenha gerado um rompimento completo, mas ele gerou um rompimento parcial ou ele gerou algum grau de estrangulamento daquela circulação que vai vir para dentro da polpa. E o que acontece? Se você tem uma célula que precisa de oxigênio e você tem menos oxigênio para essa célula, o fenômeno metamorfose cálcica é explicado por alguns patologistas como sendo uma adaptação das células pulpares frente a uma nova situação de hipóxia devido ao rompimento parcial ou alguma obstrução, algum comprometimento no oxigênio que chegava para essas células. Então, se essas células não têm aquele oxigênio na quantidade que elas precisavam, elas sofrem ou podem sofrer por esse processo adaptativo, o que chamam-se de metaplasia. Então, aquela célula vira um odontoblasto, like, e começa a produzir não a dentina, mas um tecido osteóide, o dentinoide, e todas elas começam a produzir isso a partir do momento em que há esse estímulo para ela produzir o tecido mineralizado. Então, as causas principais de metamorfose cálcica, as causas principais de obliteração do canal, basicamente, são o traumatismo dental e aí a gente tem graus e graus, desde concussão até luxação é possível que isso aconteça, a avulsão, obviamente, rompeu o feixe. Alguns outros tipos também vão romper, mas aqueles traumatismos mais leves que envolvam os tecidos de suporte do dente não rompeu, mas danificou consideravelmente aquele feixe e, consequentemente, a chegada de oxigênio nas células. Então, a gente tem como causa de obliteração o traumatismo dental, algumas lesões por cárie que pode diminuir também o oxigênio, a bifração, abrasão, capeamentos pulpares, alterações ou problemas oclusais, tratamentos ortodônticos. A gente tem que lembrar, pessoal, que a ortodontia, a gente depende de um fenômeno importantíssimo para a ortodontia acontecer, que é, de um lado, você ter reabsorção, do outro lado, você ter a posição de osso. Isso é mediado pela força que você imprime aquele dente numa posição em que esse dente eventualmente ele vai sim estimular ali determinados grupos de células na região de pressão a reabsorver em osso e na região de tensão a produzir em osso. Então, isso, se a gente for pensar molecularmente, nós temos basicamente dois tipos de moléculas que funcionam muito bem para isso, rank L e OPG. Quanto mais rank L eu tenho, mais reabsorção eu tenho. Quanto mais OPG eu tenho, mais aposição de osso eu tenho. Então, uma força ortodontica excessiva, você pode ter mais reabsorção óssea, consequentemente, você pode ter também um prejuízo naquela irrigação da polpa pelo feixe fosco nervoso. Hábitos para funcionais também estão bem descritos e o próprio envelhecimento fisiológico da polpa. Todos nós sabemos que um paciente que tenha mais, que tenha uma idade, pacientes adultos ou pacientes já de uma certa idade, eles têm ali uma produção de dentina fisiológica, dentina secundária e que essa dentina secundária ao longo de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos ela vai ser muito maior do que um garoto que tem 17, 18 anos. Então, isso também faz com que haja essa obliteração radicular. Não na metamorfose cáustica que é um processo patológico, mas um processo fisiológico. Então, o traumatismo em si, ele leva, sim, ao comprometimento do suprimento básico nervoso pulpar, gera isquemia e isso induz a deposição de tecido mineralizado. Então, observem, o que nós tínhamos na calcificação distrófica era um processo patológico que acontecia por conta de uma causa infecciosa, inflamatória, vamos dizer assim. aqui, obrigatoriamente, eu estou relacionando ao efeito, ao resultado, obliteração do canal à falta de suprimento sanguíneo. Então, isso vai gerar uma isquemia, vai gerar uma alteração nas células que precisam se adaptar e essas células, elas vão se, a resposta dessas células é produzir desse dente mineralizado. Então, quais são as principais características químicas do dente com obliteração do conduto do canal radicular? Primeiro, é um dente que não apresenta sensibilidade à percussão e à palpação. Na maioria das vezes, esse dente, ele não tem nenhuma alteração, porque, pensem só comigo, se você diminuiu o oxigênio, mas ainda está chegando, a polpa não tem necrose. Então, para a gente ter um comprometimento periapical, obrigatoriamente, eu tenho que ter necrose por par. Então, se esse feixe rompeu, necrosei a polpa e aí, depois, uma infecção se instalou naquele tecido necrótico, aí essa doença vai para o periápice. E isso, a gente tem uma manifestação radiográfica de uma lesão periapical e é fácil a gente diagnosticar. Você vai fazer o teste de sensibilidade, vai dar negativo. Você vai para o teste de cavidade, que é você acessar aquele dente com uma broquinha esférica diamantada, pequena, sem anestesia, o paciente não vai sentir nada. Você vai chegar na câmara, para o pai e ele não vai sentir nada. Ou seja, a polpa de fato está necrótica. junte isso a um especiamento periapical, um dente que tem que ser tratado endodonticamente. Mas e aqueles dentes que não sofreram processo de necrose? O que acontece? Como ele tem mais produção de dentina lateralmente, a gente vai ter uma maior dificuldade também para ter sensibilidade com o teste térmico e a percussão e a palpação ele não vai sentir porque não é uma doença infecciosa. em virtude dessa deposição de tecido mineral que vai acontecer em toda a extensão do canal radicular nós vamos ter uma alteração na cor do dente. Pode ser uma cor mais amarelada, mais castanho amarelada. Na maioria das vezes o paciente nem sabe que aquele dente sofreu às vezes um processo de necrose ou está sofrendo um processo de metamorfose cálcica. Ele só foi procurar você porque ele tinha uma cor diferente nele e ele queria tratar. Então, redução do espaço por par coronário é muito comum aquela polpa como a gente viu naqueles molares ela vai diminuindo o tamanho porque a produção de tecido mineralizado faz com que aquele tecido seja cada vez menor e mais preenchido por tecido mineral. E, como eu já tinha falado a resposta aos testes de sensibilidade são muito pouco efetivas já que a gente tem paredes de dentina muito espessas quando o dente ele vai calcificando vai obliterando o canal sobra muita pouca polpa sobra muito pouca polpa para responder a esse teste e aí a gente faz o teste e o paciente ah, não, deu negativo então vamos tratar a endodontia aí quando você vai fazer o acesso a anestesia o paciente sente quando você chega na dentina ele sente então isso é diagnóstico a gente tem que fazer o diagnóstico se eu sei que o dente obliterado ele tem uma resposta pouco efetiva ao teste de sensibilidade a gente tem que pensar em fazer o teste de cavidade certo? Então fazer o teste de cavidade para de fato comprovar que aquela polpa está realmente necrótica e aí para vocês verem como a ciência evolui nós falamos mais cedo dessa revisão sistemática de 2022 que correlacionava calcificação bupar com doença cardiovascular e aqui nós falamos basicamente a gente tende a acreditar que a metamorfose cálcica da polpa ela é algo local que vai acontecer único e exclusivamente dependente de algum tipo de traumatismo principalmente e esse artigo de 2019 fala que não esse até onde eu sei foi o primeiro relato de obliteração do canal radicular numa distração mandibular distração óssea o que significa distração óssea? quando você precisa avançar o osso e você quer que tecido mole acompanhe é um processo mais lento você vai ativando aquilo e aos poucos aquele osso ele vai sendo vamos dizer assim estimulado a crescer para que o paciente então possa chegar no planejamento que foi proposto e aí observem que o relato do caso ele está falando obliteração do canal radicular do canal pulpar causado por distração mandibular um relato de caso então nessa foto da esquerda a gente vê a radiografia uma panorâmica no momento pouco tempo depois da distração do procedimento de instalação do distrator aqui na direita a gente já vê depois de um ano de tratamento se você comparar o molar do lado direito inferior e o pré-molar você já vai perceber que tem uma diferença aqui depois de um ano de tratamento é como se a polpa estivesse desaparecendo estivesse sumindo e dando origem ao tecido mineralizado observa um ano depois do fim do tratamento o molário pré-completamente obliterados não há luz de canal por essa radiografia então essa é uma prova de que essas movimentações que envolvam alteração de circulação de oxigenação dessas células isso pode a polpa pode responder com o processo de metamorfose cálcica então é só para que vocês tenham essa noção então o que acontece normalmente para que o dente seja completamente obliterado na maioria das vezes isso está associado a um traumatismo prévio esse traumatismo pode ser um traumatismo leve pessoal uma concursão por exemplo já pode ser também um traumatismo subluxação ou até uma luxação tem um artigo do André Assen de 1970 que ele fala que 7% apenas observem escutem bem esse dado 7% apenas dos dentes que são luxados ou que foram envolvidos nesse estudo dele de 70 apresentavam algum grau de comprometimento por par então o que que isso leva a gente a crer se eu tenho só 7% nessa época lá do estudo 1970 e tal 53 anos não são todos os casos que a gente tem que fazer canal concorda a gente tem que tratar endodonticamente quando o dente sofre um processo seja iluxação compulsão ou subluxação hoje esse artigo aqui mais recente 2012 relata que entre 7 talvez até seja esse artigo do André Assen lá de 70 de 1970 seja sendo citado até 27% dos dentes não desenvolvem necrose por par depois de um traumatismo como esse então a gente pensa será que eu trato profilaticamente o que a literatura fala é que não que não há essa necessidade a gente pode acompanhar esse paciente monitorar o status por par desse paciente e a depender do grau de evolução dessa obliteração e do status da poupa se essa poupa tem vitalidade a gente pode ser que nem precisa fazer esse tratamento endodontico então isso hoje a gente segue os protocolos da IADT da internet na association of denta traumatology e se você olhar lá a concussão que é o traumatismo mais leve de todos precisa de acompanhamento a gente tem que acompanhar pelo menos por um ano o paciente se eu não estou enganado lá na tabelinha do Rogério certamente o Rogério tem lá já deve ter passado para vocês e eu não posso simplesmente falar não a poupa está normal se o dente não fraturou não tem fratura de raiz está tudo certo não a gente precisa desse monitoramento e nesse artigo ele fala quais são os pontos mais importantes que até 25% dos dentes podem desenvolver uma alteração uma obliteração pulpar que a mudança de cor é um achado muito comum em dentes que tenham a obliteração do canal radicular e até 75% dos dentes com obliterações do canal pulpar estão livres de sintoma então isso pessoal a gente vê na clínica eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os casos clínicos e um caso desses aqui apenas o paciente veio procurar porque tinha uma dorzinha mas o resto a maioria das vezes ele quer alterar a cor e como você altera a cor de um dente que está completamente calcificado ou quase completamente calcificado então é aí que entra o nosso grande desafio que se os testes de sensibilidade como está falando aqui são pouco confiáveis para você diagnosticar aquela poupa a gente tem um teste de cavidade que a gente pode fazer mas se mesmo com o teste de cavidade a gente tem que fazer aquele tratamento endodôntico os dentes com obliteração do canal radicular são muito difíceis são um desafio do ponto de vista de tratamento que é a última coisa que ele fala nesses key learning points ou seja os dentes com obliteração do canal do canal radicular quando há necessidade de tratamento endodôntico eles podem ter uma dificuldade tanto no diagnóstico quanto podem ser um desafio para a gente tratar eles endodonticamente é o caso desse paciente esse paciente chegou a queixa dele era que esse 21 estava escurecido mas ele também tinha uma queixa de dor nesse dente ele falava que de vez em quando ele triscava ele sentia esse dente mais dolorido do que os outros dentes então observem clinicamente ele tem sim um escurecimento nesse dente no 21 mas quando a gente vai para o exame radiográfico a gente nota que não é só o 21 que está com essa obliteração a gente tem o 11 e a gente tem também o 12 e aí consultando o paciente o histórico do paciente ele relata que sofreu um acidente automobilístico há alguns anos e teve o comprometimento desses dentes mas para ele na época não sentiu mais nada então ficou por isso mesmo observem o que aconteceu nesse paciente que foi o primeiro paciente que aqui em Brasília inclusive a gente planejou três dentes no mesmo acesso na mesma guia melhor dizendo o 21 se vocês notarem ele está com o espessamento apical e ele tinha queixa desse dente ele tinha queixa a percussão ele tinha queixa a palpação no fundo do saco de vestíbulo no 21 já no 11 e no 12 zero queixa mas olha só eu quase não tenho mais polpa o que aconteceu aqui para ele ter tido essa necrose no 21 antes essa polpa ficou muito prejudicada pelo aporte de sangue isso não foi o rompimento não houve rompimento no momento do traumatismo concorda comigo porque se tivesse rompimento no momento do acidente que ele teve essa polpa não tinha calcificado obliterado melhor dizendo porque quem obliterou foi célula e quem quem estava dentro dessa câmara polpa ou desse condutor radicular célula e para elas terem produzido esse tanto de calcificação elas tiveram que ser nutridas menos nutridas mas tiveram que ser nutridas por um tempo então batendo o olho nesse caso eu já percebo que o 21 sofreu ali um processo de metamorfose cálcica só que ele evoluiu para uma necrose polpa e depois dessa necrose polpa houve uma infecção periapical então a gente tem uma lesão de origem endodôntica já o 11 e o 12 sofreram também um processo de diminuição no aporte sanguíneo mas mesmo pouco ainda tem nutrição no interior desses dois condutos qual que era o planejamento se eu vi o que aconteceu com o 21 eu vou esperar acontecer com o 11 e o 12 sofrer um processo de necrose sofrer um processo de infecção polpa e depois um processo de infecção periapical não a gente vai propor o tratamento endodôntico para eles só que qual que é a grande dificuldade que a gente tem nesse caso o acesso né como é que eu vou acessar isso a olho nu usar uma broca diamantada eu não sei que extensão que está a radiografia será que é o exame mais confiável para eu mapear a altura desse canal se é que ele existe então fica a dúvida mostro outro caso para vocês essa paciente veio coincidência ou não 21 também a queixa dela não doía nada a queixa dela era que esse dente estava escurecido ela queria clarear o dente e quando a gente faz a radiografia e a tomografia olha o que acontecia com esse dente dela totalmente obliterado pelo menos boa parte dele obliterado e mais uma lesão periapical então a gente tem ali uma necessidade de tratamento endodôntico porque essa paciente tem uma doença endodôntica nesse dente a causa o traumatismo que ela também relata que sofreu isso diminuiu o fluxo sanguíneo daquela polpa as células sofreram um processo de adaptação começaram a produzir mais tecido dentinoide se transformaram em células odontoblastos like ou odontoblastos e esse é o resultado a gente tem se vocês olharem no corte sagital ela tem um trajeto de canal ali mais para o ápice e aí uma vez que a gente tenha falado sobre os tipos de calcificação e os eventos que acontecem para que essas calcificações elas ocorram e de que forma elas ocorrem eu tenho que falar para vocês da perspectiva de tratamento o que a gente tem hoje para tratar diferentemente de broca olho nu ou broca e microscópio ou ponta de ultrassom e microscópio e eu falo para vocês com propriedade porque no meu doutorado eu estudei muito a parte de planejamento virtual era associado a remoção de pinos de fibra sim mas não seria diferente para um dente calcificado os resultados que a gente achou na minha tese é que a forma mais fácil que desgasta menos dentina e mais rápida para remover fino de fibra é com o planejamento virtual aqui não vai ser diferente porque localizar canal não falo nem a olho nu porque já seria muito difícil mas se a gente utilizar o microscópio e broca ou microscópio e ultrassom mesmo assim você corre um grande risco de ter um desgaste excêntrico uma perda de tecido dentinário que vai fazer muita diferença para paciente então em que consiste essa odontologia digital ou fluxo digital em endodontia primeiro eu tenho que ter uma tomografia porque a tomografia ela vai gerar para mim um objeto tridimensional no caso o dente o osso do paciente a estrutura em que eu vou me basear para propor esse planejamento e essa tomografia ela me permite avaliar em diversos planos a estrutura que eu desejo estudar então se é um 11 se é um 21 se é um 12 se é um 13 eu vou poder ter o tamanho real desse dente em qual altura que aquele canal começa se há a possibilidade de eu fazer um planejamento virtual então tudo isso vai ser contemplado por meio da tomografia para não acontecer o que aconteceu nesse caso observem na esquerda o paciente tinha uma obliteração por uma doença sistêmica que ele tinha inclusive era familiar e a colega tentou fazer o acesso se a gente toma por base a radiografia e tem uma lesão peripical se a gente toma por base a radiografia esse dente 21 o que vai acontecer parece que está no rumo o acesso que a colega tentou fazer parece que está no rumo mas se a gente olhar a tomografia do lado olha para onde que estava indo então o acesso ele foi em uma direção diferente do que a gente precisava então houve ali a perfuração e o canal radicular ficou dentro do conduto e não foi localizado esse é um exemplo que a gente poderia ter usado perfeitamente essa tríade tomografia escaneamento e impressão o tomógrafo gera arquivos da icon que você precisa de software específico para avaliar no seu computador que você vai ver tridimensionalmente aquele objeto o escaneamento ele vai permitir que você faça a exemplo do que a gente fazia antes com a moldagem que você tenha a arcada do paciente a anatomia a morfologia daqueles dentes para ali você confeccionar uma guia e uma vez que você tem o da icon que é a estrutura óssea vamos dizer desse paciente com dentes e osso e o escaneamento você sobrepõe os dois e gera modelos capazes de serem impressos e até mesmo guias que vão ser utilizados no planejamento então nesse artigo de 2016 a gente vê que em A eu tenho a tomografia a aquisição do volume tomográfico em B eu tenho o escaneamento então vou gerar um arquivo da icon vou gerar um arquivo STL em C num software específico eu vou encaixar esses dois porque como são do mesmo paciente obrigatoriamente os dentes vão ter que se encaixar na parte seja do escaneamento seja da tomografia a partir daí nós vamos planejar quanto que a nossa fresa a nossa broca vai ter que descer qual que é a direção que essa broca vai ter que descer até localizar o canal ou até remover o pino de fibra ou qualquer que seja a necessidade que a gente tenha eu faço uma guia eu planejo uma guia no computador essa guia também ela é impressa naquela na impressora de resina que a gente viu agora há pouco e depois eu encaixo nos dentes do paciente e já está ali produzido certinho a direção e qual a profundidade que essa fresa que essa broca pode descer então a gente executa ali como a gente está vendo em H a técnica propriamente dita e aí você tem o resultado que é a remoção do pino de fibra ou a localização do canal então basicamente se você nunca fez planejamento virtual não é nada de outro mundo o que você precisa é ter uma tomografia do paciente em boa qualidade ter um escaneamento em boa qualidade o centro de planejamento você pode fazer em qualquer lugar do mundo não é do Brasil não é do mundo você manda isso pela internet e aí lá eles planejam e te devolvem e te mandam pelo correio a guia e o modelo próprio então obrigatoriamente esse slide é do Lucas um grande amigo capelete ele é do implante mas ele serve perfeitamente para a gente porque primeira coisa eu tenho que fazer o diagnóstico fazer ali o planejamento virtual produzir o guia e executar a técnica aqui tem duas ressalvas que eu coloco aqui sempre como orientação primeiro vocês estão vendo lá embaixo tem uma tomografia em verdinho e uma tomografia em vermelho porque o paciente tem que fazer a tomografia com a boca semiaberta ele não pode fazer com a boca fechada porque se ele fizer com a boca fechada você não consegue encaixar o modelo que você escaneou porque vai dar artefato vai dar alteração naquela imagem tomográfica então sempre fazer com a boca como vocês estão vendo ali semiaberta e segundo ah Márcio eu não tenho scanner na minha cidade não tem scanner o que você pode fazer você faz a moldagem convencional vaza em gesso e aí manda o modelo para o laboratório para o laboratório para quem quer que seja possa escanear e aí você manda o arquivo STL para o centro de planejamento então essa é uma técnica vamos dizer assim adaptada o ideal seria que você tivesse ou pudesse ter alguém que escaneasse para você e 2003 2014 2015 pessoal foi muita publicação sobre esse tema tanto que surgiu uma expressão que eu particularmente não gosto muito que é endoguide é um acesso guiado então é um planejamento virtual em endodontia então surgiram como eu falei em alguns artigos dentre esses um dos primeiros feitos de Crestal em que tinha um dente calcificado vocês estão vendo ali o elemento 11 totalmente calcificado aí ali tem a tomografia mostrando que no corte sagital existe o canal ali a partir do terço médio o terço apical então foi tratado com guia obturado surgiram outros e outros artigos e mostrando a eficácia da técnica mais de um dente sendo acessado na mesma guia surgiram vários e vários casos e o fato é que nós vamos ter como eu falei em 2003 2014 demorou um tempo mas chegou chegou pra gente essa tecnologia e hoje basicamente em Brasília eu faço nossos planejamentos com a Trion não sei se vocês conhecem a Trion 3D e tenho feito com eles e a gente fez esse caso que foi um caso vamos dizer assim emblemático porque foi o primeiro caso em que a gente utilizou uma guia pra três dentes calcificados tem uma variaçãozinha na técnica que eu vou falar pra vocês aqui a queixa do paciente era esse escurecimento dental do 21 mas ele tinha também essa queixa de dor como eu falei radiograficamente já mostrei pra vocês ele tinha um escurecimento um pouquinho uma radiolucidez ali no ápice teste de sensibilidade todos eles não respondiam teste de cavidade nesse 21 que era o mais crítico não respondeu então a gente pensa poxa vou pensar em fazer algo já com planejamento porque eu não vou abrir esses dentes tentar localizar esses canais sem saber nem se existe luz de canal então fui pro fluxo digital como a gente acabou de ver tomografia escaneamento e impressão e na tomografia a gente de fato notou que ele não tinha tava tudo calcificado no terceiro cervical é um dente que tinha um pouco de luz ali a partir do terço médio terço apical o 21 é esse que vocês estão vendo que tem um espessamento tem uma reação periapical então aquilo que eu falei sofreu um processo de metamorfose daí a polpa deixou de chegar sangue na polpa sofreu um processo de necrose pulpar e aí houve um processo de infecção e essa infecção pulpar ela passou pro periodontopical então o paciente tem uma manifestação no periodontopical então a arcada a ser escaneada eu até falei com vocês esse dente a gente não fez eu até comentei com vocês teste de cavidade não foi feito porque ele tinha uma lesão periapical e o dente tinha metamorfose cálcica então a gente já optou direto pra fazer o planejamento então o teste de sensibilidade só que foi feito não foi feito teste de cavidade tá bom então a arcada foi escaneada depois desse escaneamento a gente fez o modelo e observem que o modelo tem três guias ali por quê? são três dentes a fresa que a gente usa se você nunca fez nenhum planejamento virtual nunca atendeu nenhum paciente com acesso guiado ela não corta esmalte então o que a gente normalmente tem que fazer insere um grafite você encaixa a guia vê se ela tá firme não tá com báscula tá tudo certinho aí você insere um grafite em cada furinho desse você marca onde que tá sendo o ponto de eleição pra você fazer o acesso daí você entra com uma broquinha diamantada esférica só pra romper o esmalte rompeu o esmalte aí você pode fazer o acesso com a fresa porque a fresa ela corta a partir de dentinho tá? e aí fomos pro acesso propriamente dito observem que essa broca ela tem um pescoço longo que mede nessa parte dela toda 20 milímetros e tem um stop lá em cima aquele stop ele foi planejado virtualmente pra parar no 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 stop da guia então se aquela guia tiver um milímetro a mais ou um milímetro a menos isso foi tudo calculado no computador pra evitar que você ou passe do ponto ou você não chegue ao ponto em que você precisa o fato é que descemos dente 12 dente 11 dente 21 esse foi o aspecto após o acesso quando você termina o acesso pessoal é interessante que você tira a guia aí você quer colocar uma liminha né? pra lógico pra saber se eu desci até lá tem que ter luz de canal coloquei no 11 ok coloquei no 12 ok quando eu coloquei no 21 não localizei e aí eu não sabia se isso foi algum equívoco no planejamento ou se foi na minha técnica e aí quem não sabe ou quem não tem experiência em planejamento ou em acesso guiado pode pensar eu vou tirar a guia e vou descer um pouquinho mais que eu vou chegar devo estar bem perto só que não façam isso por quê? você não sabe lembra que a radiografia você não sabe se você está vindo pra vestibular ou se você está vindo pra palatina e descer um dois milímetros se você estiver fora do planejamento traçado você pode causar um acidente até às vezes irreversível então chegou no teu planejamento que você tinha que cumprir não localizou o canal não tenta inventar nada o que você faz novo planejamento então a gente fez um novo planejamento porque eu já tinha tomografia do paciente eu já tinha o guia do paciente o guia não novo observe agora só com um dos furinhos e aí tem um pulo do gato se você não preenche aquele espaço que você já acessou quando você for fazer o acesso a sua broca vai viciar e vai cair no mesmo local então o que a gente fez nesse caso antes de executar essa nova técnica esse novo acesso eu preenchi tudo com resina com resina flow bulk fill preenchi tudo polimerizei e aí a gente foi para a nova etapa mas antes testamos a guia estava em posição toda ajustada aqui vocês notem o preenchimento lá dentro com a resina que eu já tinha feito previamente e aí sim repetimos a etapa de execução repetimos a etapa do acesso e nessa radiografia você já consegue notar que o acesso estava um pouquinho mais para distal percebe? olha lá a resina ela vai ficar lá ela vai ficar lá ah Márcio mas você vai colocar resina e você vai acessar isso não vai entupir o seu canal? já estava entupido já tinha dentina para todo lado então se eu colocar resina eu estou tentando corrigir um erro que pode ter sido meu sim na hora da execução pode ter sido planejamento não sei mas o que eu quero é resolver a situação do paciente essa é a forma clínica dos acessos notem é muito muito conservador pessoal então não tem aquela tanto que eu trabalho com microscopia então eu vejo dentro do conduto pelo microscópio mas se você estiver trabalhando sem microscopia ou até mesmo uma lupa muito provavelmente você não vai enxergar dentro do conduto você vai enxergar a entrada e aí você vai querer às vezes utilizar uma broquinha ali para ampliar a entrada e isso não é o normal não é o razoável porque se a gente está usando uma técnica para conservar a dentina eu não vou pôr uma broca ali para poder enxergar percebe? então é um contrasenso é um paradoxo aí sim localização dos três condutos as limas desceram em três condutos foi feita a odontometria dos três condutos o tratamento principalmente do 11 e do 12 que eles não tinham infecção o tratamento deles foi feito de uma forma mais rápida né porque o 21 eu precisei o 21 é eu precisei trocar medicação mais tempo então por conta da lesão da sintomatologia do paciente até que eu cheguei ao ponto até que chegou a vez da gente poder obturar esse dente e esse foi o resultado então eu sempre digo gosto muito desse caso sempre mostro em aula e sempre falo se você não sabe o que é acesso guiado lembra dessa radiografia porque se amanhã você chegar no teu consultório um paciente que tem uma radiografia como essa não julgue o acesso do colega porque pode ser um acesso virtual pode ser um acesso guiado então a gente tem que entender a cara desse planejamento para saber que isso é uma forma da gente corrigir algo que começou lá atrás em um traumatismo e que essa poupa sofreu ela produziu mais dentina ela necrosou e hoje o que a gente tem é a sequela e a gente tem que tratar a sequela e por isso o fluxo digital está para ajudar a gente então o isolamento eu sempre faço à distância os dentes já sofreram um traumatismo quanto menos vocês isolarem com grampo esses dentes vítimas de traumatismo melhor para o periodonto não custa pode sei lá isola pré a pré pode pôr grampinho nos pré-molares daí você faz a barreira genival ali mas tenta não colocar grampo nesses dentes tá pessoal e isso era o raio-x inicial e eu agora tenho esse raio-x final usando o fluxo digital em endodontia graças a ele nós tivemos um sucesso clínico um sucesso radiográfico e o paciente com muito menos dentina desgastada desnecessariamente aqui foi o suficiente para que a gente tivesse esse acesso o segundo caso que eu também mostrei a foto para vocês é desse dente dessa paciente que eu vou mostrar numa forma de mosaico se a gente começar lá em cima à esquerda é a guia mas lá no centro eu tenho o dente dela uma vista clínica vestibular e uma vista palatina do dente calcificado melhor desculpa escurecido e que embaixo eu tenho a tomografia mostrando a calcificação desse dente graças a um traumatismo que ela teve há muitos anos então para eu clarear esse dente seja intra ou extra eu tenho que primeiro tratar a doença essa paciente tem uma doença tem uma lesão periapical e ela é crônica não manifesta sintoma mas de um dia para o outro ela pode agudizar a gente sabe que as periodontites apicais crônicas e agudas elas podem acontecer assim como de uma periodontite crônica você pode ter um abscesso então a gente pode abscesso agudo a gente pode ter essa intercorrência então não dá para eu tentar fazer algo estético antes de fazer a parte endodontica então foi feito o planejamento virtual vocês veem aí na faixa da esquerda a guia em posição a guia lá em cima só a guia mesmo e na parte de baixo a radiografia inicial a radiografia com a fresa descendo até onde ela precisava descer que foi planejado pelo no programa lá no software e a linha em posição uma lima 15 passando no forame na entrada do conduto ali no conduto residual a partir do terço médio quase terço apical e na direita a gente vê a radiografia após o tratamento endodontico propriamente dito se a paciente depois foi encaminhada para restauração para aclaramento enfim mas o que eu quero dizer que o fluxo digital ajudou a gente demais nesses dois casos sem eles a gente não teria como ter desgastado tão pouco ter localizado esses condutos com tanta precisão e repetindo o que a gente está vendo aqui nessas radiografias o que a gente está vendo aqui nessas tomografias são frutos são resultado de um problema que aconteceu lá atrás graças a um traumatismo e esse caso 3 não tem correlação direta com o traumatismo mas tem relação com o fluxo digital era um paciente já mais idoso tinha que fazer a extração daquele canino e o paciente tinha que fazer uma reabilitação protética precisava de ser precisava núcleos pinos retentores precisavam ser instalados nesses dentes anteriores e essa é a tomografia dele alguém já tinha tentado acessar e de uma forma excêntrica fora do eixo estava saindo e aí encaminharam para a gente tentar localizar o canal quando eu vi a tomografia olha a altura onde está o canal lá no terço médio então como é que eu vou descer de broca sem enxergar nada é desgastar o dente desnecessariamente correndo um sério risco de a gente perfurar e o paciente perder o dente ainda mais nesse caso que a colega protesista precisava muito desse lateral para que fosse se utilizado na prótese que seria feita e utilizar esses dentes para para mordida para estética enfim então vejam a gente nota claramente que não tinha muita opção se a gente fosse fazer o acesso guiado né o acesso convencional teria que ser o acesso guiado então foi feita uma guia para esse paciente hoje vocês estão vendo essa sobressalência ali como se fosse um caninho metálico aquilo ali antigamente pessoal era utilizado a gente não faz mais a utilização pelo menos nos casos que eu tenho utilizado eu não uso mais que é uma é para você colocar uma haste de fixação quando o paciente ele tem mais dentes lógico se você vai apoiar a guia nas oclusais você vai ter estrutura igual uma prótese você vai colocar ali uma prótese apoiada nos dentes do paciente se é uma prótese se é uma moldeira se é uma placa uma placa de calharamento uma placa de bruxismo vai ter dente para apoiar ela vai encaixar vai ficar firme agora se o paciente não tem dente ou tem perda de dentes como nesse caso aqui eles propõem que se ela não ficar tão estável ou tão retentiva a guia você faça uma haste você insira ali uma haste de fixação paciente anestesiado você com uma fresa você entra naquele orifício e você põe uma espécie de um pininho mesmo para estabilizar a guia nesse caso também não foi necessário porque mesmo os dentes que ele tinha foram suficientes para estabilizarem essa guia o aspecto clínico inicial a vista oculosal ali uma vista vestibular então os dentes bem destruídos o paciente tinha poucos dentes e mesmo esses poucos dentes ele tinha um hábito para funcionar muito forte usava só eles e aí estava sendo feita a reabilitação foi feita a guia estava em posição os acessos eu sempre gosto de fazer a cada 2, 3 milímetros eu faço uma radiografia com o sensor digital isso é instantâneo automático é muito rápido e a gente tem ali o acesso já realizado uma vez que esse acesso foi realizado vem a hora da lima como eu falei para vocês coloca a lima na hora que ela chega ela entra no canal beleza graças a Deus está no canal então a gente já acessou o canal fez ali a parte do tratamento endodôntico e esse é o aspecto aí pronto para a colega depois colocar o pino retentor que ela pretende certo? saímos desse aspecto inicial para esse aspecto final né? bom a gente fala de fluxo digital associado a alterações pulpares alterações periapicais mas tem uma condição que também implica pós-traumatismo e que a gente não vai fazer um fluxo digital mas depende muito da tomografia que são os casos de reabsorção interna pessoal pensem aqui comigo o que é a reabsorção interna? qual que é o tratamento para a reabsorção interna? a reabsorção interna ela nada mais é do que as células da polpa certo? as células da polpa os orontoclásticos vão reabsorver aquele tecido dentinário internamente então ela é de dentro para fora por isso que ela é chamada de interna só que na radiografia se eu mostrar uma radiografia para vocês como uma reabsorção você não sabe se ela é interna ou se ela é externa por quê? porque a radiografia ela não vê profundidade concorda? então é fundamental que a gente tenha a tomografia para o diagnóstico de reabsorção interna para eu não confundir o que é uma reabsorção externa e aí eu tratar de forma equivocada a reabsorção interna ela tem um componente muito forte associado também ao trauma porque a raiz de fora para dentro ela é revestida por camada de cementoblastos esses cementoblastos eles protegem o tecido mineralizado que é o tecido dentinário então o organismo não sabe o que é dentina mas ele sabe o que é cementoblasto então quando o sistema imunológico ele tem toda aquela parede da raiz externa revestida por cementoblasto a gente não tem reabsorção externa da mesma forma dentro eu tenho essa parede interna toda ela revestida protegendo mascarando aquela dentina por odontoblastos se eu tiver uma falha na camada de cementoblastos por fora ou se eu tiver uma falha na camada de odontoblastos por dentro eu exponho dentina o sistema imunológico não sabe o que é dentina a ativação de mecanismos reabsortivos e aí a gente começa a ter processos de reabsorção seja externo se for a camada de cementoblastos seja interno se for a camada de odontoblastos então na reabsorção interna há alguns fatores que associam a causa vamos dizer assim para que ela aconteça traumatismo é um deles então você às vezes pode ter um dente pós-traumatismo que desenvolve uma reabsorção interna porque a gente não sabe o grau de dano de lesão que aquela camada seja ela externa ou interna sofreu pulpites pupotomias dentes trincados também estão relacionados a reabsorções internas segundo a literatura transplantes dentais procedimentos restauradores tratamentos ortodônticos e até infecção por herpes já tem sido associado associada à reabsorção interna então veja é uma grande gama de causas o fato é que a gente tem um resultado que é a reabsorção desse tecido internamente pelos odontoplastos então são mecanismos inflamatórios como eu falei são mecanismos mediados por células que estão presentes ali naquele tecido pulpá e que se você tem certeza que esse tecido que essa reabsorção ela é interna somente o tratamento é o tratamento endodôntico porque quem está reabsorvendo é o tecido pulpá se eu tirar o tecido pulpá eu não tenho mais células que vão reabsorver internamente isso é diferente da reabsorção externa e que não é o objetivo da nossa aula mas a gente tem vários tipos de reabsorção externa eu tenho inflamatória tenho substitutiva tenho reabsorção por pressão tenho a cervical invasiva tem vários tipos de reabsorção externa que elas vão mudar em relação à causa por isso tem um é mais ou menos uma frase que eu gosto muito que diz que se a gente não sabe o que é eu não sei como tratar então muitas vezes as pessoas falam ah esse dente aqui está fazendo tratamento ortodôntico arredondou ali aquela raiz trata o canal porque para parar essa reabsorção quem fala isso não sabe a causa da reabsorção ainda mais se o dente tiver roupa viva então a gente tem que saber indicar o tratamento endodôntico saber a causa da reabsorção para eu saber o tratamento o fato é que se eu tiver uma reabsorção interna se eu tenho certeza absoluta que ela é interna é tratar a endodontia tá e aí eu vou mostrar aqui um caso para vocês de uma reabsorção interna desse paciente ele tinha acidente 21 engraçado hoje foram só os dentes acho que eu semelhorei sobre os casos só com os dentes 21 de repente vou usar esse número para jogar na mega da virada daqui a pouco 500 milhões vai que então olha só tem esse dente 21 tinha essa mancha escura ali no terço médio a gente olhando eu não sei eu não sei se isso é interna ou se é externa porque se isso tiver começado lá na parede palatina e tiver comprometido essa parede interna do dente e se tiver começado na vestibular por isso que eu digo o fluxo digital aqui não é tão importante mas vai ser importante a tomografia e aí a tomografia que a gente fez inclusive eu gosto tanto de tomografia eu gosto tanto dessa área de fluxo digital que eu até me tornei sócio de uma clínica radiológica em Brasília clínica Voxels então a gente tem feito muito muitos acompanhamentos muitos planejamentos 3D e eu posso falar pra vocês pessoal muda a vida eu como endodontista você se você for doutor pediatra ou se você for clínico independentemente da sua área a tomografia veio para ficar e obviamente tem que ser bem indicada pra que você não exponha o paciente a um risco desnecessário mas nesse caso em que eu tinha uma dúvida se isso era interna ou externa a tomografia me esclareceu que era interna observe não há comunicação entre o que tem no interior da polpa com o meio externo não há nenhuma porta de entrada dessa reabsorção e isso me tranquilizou muito porque então eu não tenho que ter nenhuma abordagem provavelmente cirúrgica ou periodontal é só uma abordagem endodôntica e a minha abordagem endodôntica foi não achem que eu estou sem usar isolamento fiz isolamento a distância nesse caso aqui usei umas cunhas elásticas da TDV então fiz lá no pré-molar poderia ter usado um grampo no pré-molar poderia não tem problema mas eu preferi usar cunha eu gosto muito dessas cunhas acho que elas são muito pouco traumáticas em comparação ao grampo e isolamentos maiores que eu faço a distância geralmente eu uso essas cunhas então se você tiver alguma dúvida em relação a essas cunhas eu até fiz um post lá no meu instagram alguns dias atrás alguns dias e qualquer coisa vocês procurem lá ou se vocês quiserem me mandem mensagem direct e-mail que eu passo pra vocês qual que é o produto enfim como vocês vão utilizar mas o que eu tenho aí da esquerda pra direita a radiografia diagnóstico radiografia prova do cone fiz ali a obturação da porção apical com gutapeste e cimento tem uma técnica que a gente faz cortando um pouquinho o cone leva ele com cimento depois a gente corta lá e o preenchimento dessa área da reabsorção que a gente chama de ampola essa ampola foi preenchida com cimento biocerâmico um cimento chamado de biocerriper e também biocerciler da Angelus são cimentos biocerâmicos que tem propriedades bioativas e hoje são recomendados pra esse tipo de situação tá e eu finalizo aqui com uma reflexão pra vocês que estão aí há uma hora uma hora e pouquinho me assistindo sobre excelência quando o Rogério comentou comigo me convidou e eu muito de forma fiquei muito honrado de participar dessa aula aqui hoje quando ele me falou eu eu penso que participar de grupos como esse pessoal grupos que estudam traumatismo e que tem uma abordagem multidisciplinar tem colega que vem aqui fala de diagnóstico tem colega que fala de radiologia de fratura radicular hoje eu tô falando do fluxo digital a gente tá incorporando conteúdos a gente tá incorporando conhecimento que mesmo que eu não execute eu sei que existem então aquele meu paciente que chegar amanhã no meu consultório e eu perceber que tem um conduto totalmente obliterado ou pelo menos boa parte dele obliterado eu sei que é diferente daquele paciente que tem um nódula pulpar então isso é o que faz com que a gente cresça profissionalmente e a gente evolua e a gente difunda esse conhecimento pra que outros colegas tenham também esse acesso e eu sempre digo o seguinte eu concordo muito com o Brian Tracy que ele disse que a excelência não é um destino é uma viagem contínua que nunca termina a gente nunca vai terminar a gente nunca vai vencer todos os recursos todas as técnicas toda a literatura que tem eu nunca vou conseguir ler então sempre a gente tem que estar buscando o aprimoramento seja ele teórico seja ele prático seja ele de equipamentos como eu falei então a gente sempre tem que buscar porque sempre vai ter algo a mais que a gente precisa incorporar a nossa prática pra que a gente de fato chegue a essa excelência e pelo menos busque a gente talvez não chegue e dessa forma agradeço muito pela participação de todos vocês que ficaram aqui até esse momento espero que tenha contribuído com uma gota ali nesse oceano de conhecimentos de endodontia que eu sou apaixonado pela endodontia eu adoro eu quando vejo algo novo eu sempre tento trazer pra que a gente possa difundir divulgar e pra mim eu vou falar nessa aula de hoje ter falado pra vocês de calcificações distróficas em uma associação com doenças cardiovasculares pra mim fez toda a diferença porque era algo que até então quando eu fui fazer a pesquisa bibliográfica pra essa aula foi algo que eu descobri e se eu aprendi eu faço questão de compartilhar com quem quer aprender então é assim que a gente cresce é assim que a gente evolui então muito obrigado ao grupo ao Trauma Dental Brasil eu não sei se é Trauma Dental Brasil ou Trauma Dental Brasil né o Rogério que tem um zezinho ali mas muito obrigado pela oportunidade contem sempre comigo meus contatos estão aí e estou sempre às horas muito bem Márcio pode pode encerrar aí pra gente poder ver e vamos quem depois tiver interesse em abrir a tela pra poder fazer as suas perguntas diretamente eu eu sei já conheço o professor do Dr. Márcio Alex há muitos anos né e naquele momento lá em 2011 quando a gente se conheceu pra poder falar sobre o projeto do grupo de estudos eu sei que ele é um apaixonado ele também é um um realizador um sonhador e realizador então hoje ouvindo você falar Márcio nossa quanto quanto a gente já caminhou né e quanto eu te admiro vejo vendo você falar com tanta né simplicidade e clareza e objetividade aí pra gente sobre assuntos tão complexos há alguns anos atrás né sem possibilidades de resolução tão tão difíceis de resolver e hoje com tecnologias com possibilidades né nossa fantástico eu continuo né cada vez mais ser um fã né sei que é um hidrodontista diferenciado e eu brinco né todas as vezes que a gente vai falar de trauma tem dois grupos grandes grupos e a rodontofediatria né então que bacana né ter a sua contribuição aqui no nosso grupo você faz parte desse grupo queira ou não queira não adianta eu sou eu sou eu sou quase o remido né Rogério você é remido você sou meu tempo depois você volta então isso é que é mais importante né obviamente você tá fazendo seu doutorado enfim eu sei que muitas coisas aconteceram né mas que bom que você tá de volta aqui pra participar conosco não e um abraço pra todo mundo que tá aí eu tô vendo que tem a Neiva a Cristielle tem aqui algumas perguntas que eu vou repassar quem quiser fazer pessoalmente pode fazer senão eu vou sendo aqui o interlocutor tenho aqui uma pergunta Márcio sobre muitos elogios aqui falando sobre a sua aula mas tem aqui uma pergunta cadê o dia que tá gente no chat acho que é sobre a Fresa né isso exatamente então olha só Nayara né tudo bem Nayara olha só essa Fresa é uma Fresa que assim como quase tudo que a gente usa no planejamento virtual em endodontia a gente veio do implante essa Fresa também veio ela tem a gente tem da Neodente existem dois tamanhos que é uma de 1.1 milímetro e uma de 1.3 milímetros a maioria dos casos a gente usa a de 1.3 porque a de 1.1 ela tem um defeito que pelo fato dela ser um pouquinho mais fina às vezes ela não tem resistência pra cortar e ela flamba então a gente acaba usando de 1.3 só que da mesma forma que ela vai ter mais resistência porque ela tem mais massa ela é ela desgasta mais então incisivo inferior por exemplo a gente não consegue usar uma de 1.3 então hoje já existem estão chegando no mercado a endodontia guiada ela é muito incipiente no Brasil mas já existem empresas que se antenaram né pra esse mercado e já existem Fresas até de 0.8 não da Neodente mas de outras marcas essa que eu usei foi a de 1.3 é a maior é a maior vamos dizer assim a que a gente mais utiliza tá é de 1.3 então é só você procurar ela serve pra colocar a acidificação ela originalmente ela não foi feita pra entrar em dentina a gente usa meio que por empréstimo por improviso ali porque não tinha nada até então e ela tem funcionado muito bem nesse propósito tá é a Fresa 1.3 se você quiser depois me manda um direct lá ou um e-mail que eu te mando a especificação dela te mando foto tá que eu tenho dessa Fresa e posso te mandar também da de 1.1 que eu tenho das duas tá bom um abraço maravilha mais alguém que pode acionar o microfone quiser fazer alguma pergunta eu tenho aqui uma pergunta vou ver deixar o pessoal aqui fazer antes alguém bem então eu tenho uma Márcio a gente tem uma uma questão levantada né sobre aqueles casos que você mostrou que foram os três endodontias uma tinha uma lesão sem dúvida né as outras duas a gente fica na dúvida né fazer ou não a intervenção mas conversando com o Márcio há algum tempo atrás e foi né quem talvez me apresentou aí sobre o endoguide né que você e nós discutimos isso lá no Chile no curso na pós-graduação em traumatologia dentária a ideia de se de se antecipar então ter o você sabe que um dente está caminhando para uma metamorfose cálcica né então ele é é então a ideia de repente fazer algo é fazer um planejamento prévio para que possa ser utilizado no futuro isso é possível Márcio né boa pergunta Rogério isso aí é a maior dúvida que existe entre os clínicos como a gente falou ali entre 7 e 27% desses dentes que sofreram traumatismo às vezes não vão ter repercussão nenhuma ou dependendo vão evoluir para uma necrose e às vezes não precisa fazer nada então o que vai mandar aí primeiro o acompanhamento o monitoramento da sensibilidade e o grau de rapidez vamos dizer assim de fechamento de obliteração desse canal nesse caso especificamente eu optei por fazer porque ele já estava num nível num patamar que muito pouco muito provavelmente ou ele obliterar 100% e se obliterar 100% e não tivesse infecção ótimo mas o meu medo era ele obliterar e ter uma infecção do sistema de canais que geralmente é o que acontece quando você tem a lesão a necrose caminha para uma doença periapical como o paciente já tinha esse histórico e a gente sabe que os processos de calcificação de mineralização da polpa são processos biológicos regidos pelo nosso DNA eu preferi fazer porque ele era um paciente que tinha muita tendência a mineralização e consequentemente a um processo periapical futuramente então como eu falei duas moléculas que são muito importantes rank L e OPG rank L para reabsorção OPG para neoformação ou para aposição ortodonticamente se a gente for comparar pacientes que são submetidos ao mesmo tratamento ortodonte com o mesmo fio com a mesma força eles vão responder de forma diferente seja em processos reabsorativos ou em processos de aposição porque isso é regulado por moléculas que regulam o sistema imunológico regulam os células e toda uma comunicação como era o mesmo paciente e eu já vi o que tinha acontecido no 21 eu previ o que poderia ter acontecido com 11 e 12 e optei por fazer se aquele paciente chegasse sem nenhum sintoma somente com 11 e 12 naquele grau naquele estado eu certamente não faria não faria eu acompanharia pediria de repente a tomografia sim para a gente ver o nível o grau daqui a um ano faria outra e acompanharia a gente monitoraria esse paciente mas como tinha o histórico ali eu optei por fazer porque a conduta mesmo se a gente for analisar a literatura em si ela tem literatura que respalda você fazer profilaticamente e tem tem conduta que respalda você não intervir porque com base num terço só de dentes que evoluiriam para uma necrose então segundo a literatura é até de um terço tem até um terço de chance de evoluir para uma necrose então com base nisso você pode ser você pode se apoiar numa situação de não querer mexer mas por outro lado se aqueles outros e aqueles outros tantos por cento se estiver fechando muito rápido então não estaria errado é mais do bom senso mais do tipo do caso da sintomatologia do que o paciente revela que isso implicaria em fazer ou não o fato é que fazer obliteração do canal reticular sempre para mim é planejamento virtual eu não me arrisco a entrar com broca do terço médio para lá para mim é só planejamento virtual é muito mais seguro perfeito perfeito Márcio obrigado olha sensacional acho que a tecnologia está chegando cada vez elevando o nível das possibilidades essa possibilidade de pegar coisas das áreas afins se é do implante vai para a endo enfim vai para a odontologia digital enfim vai tudo se mesclando e vai ampliando cada vez mais as possibilidades então parabéns Márcio por trazer essas ideias de tecnologia para a gente para a gente poder ir adaptando no nosso dia a dia obviamente a gente não sabe do que vem amanhã mas a gente vai construindo amanhã então a gente vai construindo só para só para te falar aqui só para a gente eu sei que está na fase final mas só para quem está assistindo aí existia uma ideia de que a gente pudesse acessar um dente em tempo real e você enxergando no monitor exatamente onde você estava indo certo? isso daí seria uma coisa meio Jetsons o povo não sabe nem quem é Jetsons é da nossa época mas é meio Jetsons cara isso existe hoje você acredita que tem hoje um guia na verdade não é um guia sei lá pode se falar que é uma espécie de direcionamento que você tem em que você usa tomografia e você usa seleção de penetração na broca e ele no computador ele ajusta se você está no rumo ou se não e você pode fazer isso em tempo real se eu não me engano chama Navidente depois que a gente tiver interesse em procurar está muito cedo para falar se essa tecnologia vai ficar até porque é muito caro conheço apenas dois colegas no Brasil que já utilizaram e que um até tinha comprado não sei se ainda possui mas talvez seja uma outra alternativa da gente poder fazer aquele acesso em tempo real eu corrigindo ali a minha direção de acordo com o monitor que está usando como base a tomografia e um sensor na minha caneta olha que loucura mas já existe então só para avisar para ficar a dica registrado os nossos avanços graduais manda um abraço para a Neiva que ela está colocando no chat a verdade a Neiva muito querida obrigado Neiva por ter entrado entrou agora para assistir o seu curso especialmente grande Neiva uma grande amiga colega futura colega de profissão daqui a uns dias maravilha parabéns Neiva coisa boa então temos aí muitos isso aí temos muitos parabéns aqui e aí eu acho que então se não tiver mais perguntas vamos finalizando lembrando aí eu vou colocar a aula do professor Márcio na no nosso plataforma do YouTube então quem gostou acha que né que fez diferença pode reassistir pode mandar para os colegas pode divulgar porque realmente acho que quem não veio perdeu né mas a gente pode dar uma canjinha aí para poder né trazer aí para para as outras pessoas num outro momento ok professor Márcio deixa eu só então finalizar finalizando aqui finalizando agradecendo mais uma vez professor Márcio Alex a comunidade TDB plataforma TDB e curso Workflow aos colegas que estão aqui pela primeira vez e agradecendo mais uma vez a empresa Trauma Dental Brasil por viabilizar esses encontros tão ricos quer deixar uma mensagem professor deixa eu só te interromper um minutinho só para falar para o pessoal que está aqui ainda que eu não comentei mas o Rogério e o grupo dele eles escreveram um capítulo de urgências em odontopediatria no livro que a gente vai lançar em janeiro no CIOSP então já está tudo certo já está arredondando os detalhes e em breve vocês vão ter novidade sobre isso então todas as segundas-feiras semana que vem vai ser a última desse ano né eu faço uma live no meu Instagram que é marcioalex.endo sobre o tema para que a gente discuta urgências já falamos de urgências em prótese já falamos de urgências em endo falamos de urgências em pério em implante então semana que vem na segunda-feira às 20 horas anota na tua agenda vai ter uma live com o colega professor Dr. Laudimar professor da UNB que vai falar sobre prescrição nas urgências então vai falar um pouco de anestesia vai falar um pouco de anti-inflamatório antibiótico porque afinal todos nós ou fizemos ou já fizemos né ou estamos fazendo ou vamos fazer atendimento de urgência então é importantíssimo que a gente tenha esse esse conteúdo e que a gente motive o pessoal para discutir então só esse breve relato aqui maravilhoso e vamos fazer uma preparação para o lançamento também depois junto com o Trauma Dental Brasil vamos fazer uns posts específicos falando aí dos capítulos acho que é bem legal para a gente poder divulgar mais a nossa esse trabalho que você você coordenou também maravilha vamos lá vamos combinar está fechado vamos combinar então estamos sim aqui encerrando o ano mas com muitas novidades essa é uma delas para 2024 entre elas já temos aqui também em janeiro no dia 18 de janeiro às 20 horas a continuação da série de entrevistas com os principais projetos de trauma dental do Brasil e para isso receberemos o projeto de trauma da Universidade Federal de Minas Gerais para conhecermos suas contribuições para a traumatologia dentária mundial então agradecemos muito a você que esteve aqui conosco esse ano esperamos vê-los muitas vezes ainda no ano que vem e aproveitando para desejar um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações um grande abraço aí no coração é isso aí pessoal até mais tudo de bom obrigado a todos um grande abraço fiquem com Deus obrigado a todos Deus amém 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 não và